Os produtores rurais de patrocínio paulista estão assustados com a ação de bandidos que estão atacando a área com uso de violência e armas de fogo para roubarem maquinário e defensivos agrícolas. Para despistar a polícia, os ladrões usam o trote por telefone. No passado, não muito distante, roubava-se somente animais. Depois de descobrir o valor do cobre, começaram a roubar também a energia elétrica, a alta tensão e transformadores. E agora a maior incidência que nós estamos tendo recentemente é transformadores. E ontem houve um assalto muito grande. Esse é o que mais nos preocupa, porque houve reféns, oito pessoas, onde chegaram as carretas, levaram quatro tratores, levaram dois carros, defensivo agrícola e punhado de ferramenta. O produtor rural hoje está com medo de morar na propriedade rural. E às vezes é muito comum criticar o policiamento. A pessoa física do policial, nós não temos o que criticar. Sempre tem a boa vontade. É uma estrutura de governo. Patrocínio paulista, um município de 66 mil hectares, tem dez policiais. Então, três trabalham, tiram folga, sempre fica três na ativa diariamente. Pelo tamanho nosso, do município, pouco representa. Sem considerarmos ainda que Patrocínio paulista com 14 mil habitantes, a ocorrência diária dentro da cidade é muito grande. Então, falta a estrutura de governo. A patrulha rural existente não dá conta de atender todas as propriedades? Não dá conta. Nós temos uma fazenda aqui que está a 50 quilômetros da cidade. E a outra, no outro extremo, a 25, 30 quilômetros. Estamos a 80 quilômetros. O que faz? E uma das coisas que nós já percebemos é o advento do celular, que ele acompanha o policial. Sabe a rota do policial? Aí avisa os seus comparsas e vão roubando. Esse roubo de ontem aqui foi altamente planejado. Isso a gente percebe. Tchau. 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 Tchau.